Música Gente, acaba de inaugurar em Cascavel a segunda Gandhara. Mauro, conta pra gente dessa novidade. Oi Erika, essa é a novidade pra Cascavel, é a Gandhara Yoga Spa Terapias. Eu estou trazendo uma proposta diferente pra Cascavel e região, que o foco principal é a yoga, a meditação, e a gente também vai ter o Tai Chi Chuan, que é uma prática milenar da medicina tradicional chinesa. E entre outras, também vai ter o Spa da Mulher, que é um spa exclusivo somente pra mulheres, o Pilates, a compultura, estética, reiki, osteopatia e terapias sistêmicas. E também a gente está contando com uma sala que a gente vai poder estar dando cursos, ou mesmo alugando pra cursos. É isso aí. É um espaço muito completo. Sim, é um espaço que eu projetei. Na verdade, eu trouxe bastante ideias da Ásia, da época que eu viajei nos países, e agreguei nesse espaço, nessa segunda clínica aqui em Cascavel. Legal. Então, um pedacinho da Ásia aqui no Brasil. Isso, perfeitamente. Inclusive, Índia, um exemplo, Japão, porque envolve muito a massagem, e assim vai. E esse Spa da Mulher, só mulheres que entram, é um espaço reservado, pensado pra elas, né? Sim, exatamente. Esse espaço foi pensado somente pelo conforto, né? E que eu gostaria muito de promover essa privacidade, sabe? De a mulher vir aqui na clínica, ter o seu espaço pra poder fazer, receber seu relaxamento, e também descansar, que tem a sala de descanso, pós-terapia. Que legal. A proposta dessa Gandhara, ela é diferente da outra. Sim, exatamente. Essa proposta, ela foca mais em terapias como a yoga, né? E a meditação e o Tai Chi Chuan, que na outra não tem, né? E o Pilates também, que é uma novidade da Gandhara Yoga Spa Terapias. Eu projetei a sala pra ela ficar mais aconchegante e confortável. E associar a natureza com a beleza. Que legal. Realmente é um espaço que você chega aqui, fica super confortável. E o atendimento também é diferenciado aqui, né? Com um atendimento com um horário mais estendido. Isso. O horário da clínica, eu também pensei num horário que ficasse mais dinâmico. Pra que todas as pessoas pudessem vir e estar recebendo suas terapias ou as suas aulas. A gente inicia às 7 horas da manhã e vamos até às 22, de segunda a sábado. Não tem desculpa pra não vir aqui, né? Não, não tem desculpa. E outra, eu deixei o espaço bem confortável pra que as pessoas tenham a vontade de vir e conhecer e receber suas terapias. Que delícia. Eu amei, gente. Faço o convite, tá aprovadíssimo. Inclusive, quem quer fazer aula experimental pode agendar o horário, né? Sim, lógico. A gente começou essa semana já com várias aulas experimentais, né? Yoga e meditação, tanto no período da manhã, da tarde e da noite, né? E a próxima semana estará entrando o Tai Chi Chuan. Legal. Pra quem quer vir conhecer de pertinho, qual o endereço? Rua Belo Horizonte 431. Seja bem-vindo. Então, vem pra cá, gente. Faço o convite. Tá aprovadíssimo. Adorei. Eu tenho certeza que você também vai curtir. Vem pra cá. Tchau. 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 Tchau.